Muitas pessoas usam aparelhos eletrônicos para fazer trabalho de escola, pesquisa, entrar nas redes sociais, para se divertir e muito mais. Mas se não tomar cuidado, você pode ficar viciado nos seus aparelhos. Você pode até ter sintomas de abstinência se ficar longe deles. Esse vício pode te fazer perder o emprego. Os amigos. E outras coisas. Será que você está viciado nos seus aparelhos? A Bíblia diz que a gente deve dar prioridade para as coisas mais importantes. Então pergunte-se, eu fico ansioso ou irritado quando não posso usar meus aparelhos? Será que uma olhadinha rápida acaba virando horas? Eu deixo de dormir para ficar lendo mensagens? Eu ignoro a minha família para ficar mexendo nos aparelhos? O que minha família diria? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, calma, não desista. Você pode voltar a ter o controle da situação. Por exemplo, determine um tempo para mexer nos aparelhos e respeite isso. Quando estiver dirigindo, deixe seus aparelhos bem longe de você. Durante as refeições, que tal você e sua família não mexerem no celular? O primeiro que mexer tem que lavar a louça. Escolha uma noite da semana para ninguém mexer nos aparelhos. Quando for deitar, desligue seu celular. Você vai dormir bem melhor. A Bíblia diz que é melhor dois do que um. Então, peça alguém da sua família ou um amigo para te ajudar a melhorar. O texto de 1 Coríntios 9,25 diz para a gente ser equilibrado em todas as coisas. Lembre-se, o mundo é viciado em tecnologia, mas você não precisa ser. Não fique sempre grudado nos aparelhos. Você vai aproveitar bem mais a vida.